Regina, pode ficar à vontade, viu? Tem sabonete no armário se precisar. Tá bom, seu lanche. Obrigado. Ai, seu lanche é o amor de pessoa. Deixa eu até tomar banho no banheiro dela. Oxi, que barulho foi esse? Eu morri? Onde é que eu tô? Sangue do cordeiro, morri pelado. Meu maior pesadelo se realizou. Regina, tá tudo bem aí? Com licença, moça, tu no céu? Não, a senhora está na porta dele. O senhor era Deus? Não, minha senhora. Moça, pelo amor de Deus, deixa eu descer, moça. Eu desfaleci no banheiro sem roupa. Solanche, vai me ver assim, minha família. A polícia do bondeiro. Ai, que vergonha. Infelizmente, eu não posso fazer nada por você. Moça, o senhor não tá entendendo. Faz um mês que eu não dou trato na chavazca. Tá só uma matatântica. Ai, que vergonha. Senhora, infelizmente, isso tá fora de constitação. Então me dá esse caderno aqui. Fui. Ai, voltei. Regina, responde, pelo amor de Deus, senão eu vou ter que abrir a porta. Tá tudo bem, Solanche? Foi só o pati-shampoo que caiu, Solanche.